Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, com muita alegria, temos a festa da apresentação do Senhor, dia em que comemoramos a nossa Padroeira, Nossa Senhora da Luz, que com seu sim à proposta de gerar o Salvador do Mundo, trouxe a luz das nações, como luz para iluminar as nações. Agradecemos a intercessão dela a Deus, a quem louvamos, agradecemos, bendizemos e adoramos por tantas graças concedidas desde o início de nossa paróquia. Que fortalecido por estas graças, pelo crescimento e amadurecimento de nossa comunidade, possamos sempre gerar os frutos que Deus espera de nós. De forma especial, no campo missionário, levando a mensagem do Evangelho e a nossa alegria de sermos comunidade atuante na construção do Reino de Deus. Que Ele abençoe, proteja, guarde e ilumine todos os que foram, são e serão parte desta comunidade. Coloque você também suas intenções neste momento. Iniciemos com a oração de Nossa Senhora da Luz. Nossa Senhora da Luz, obedecendo a lei mosaica, levásseis ao templo vosso divino Filho, a luz do mundo. Sede e brilhante farol, que através das brumas e tempestades das vidas, nos guiem columes ao porto seguro do céu. Somos vossos filhos, guiai-nos. Dai-nos espírito de obediência filial a Deus e a Igreja. Preservai-nos da impureza, concedei-nos a luz da fé e inflamai nosso coração com fogo divino, para sempre amarmos a Jesus e torná-lo amado por todos. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, manse e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Nasceu Jesus, Salvador. Aleluia, aleluia. É Ele, o Cristo, Senhor. Aleluia, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso é de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita as suas ordens para as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas ordens para as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas ordens para as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas ordens para as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas ordens para as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas ordens para as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas ordens para as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas ordens para as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas ordens para as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração assemelhante ao vosso. São José, rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia, é Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorri principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era o princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que recebemos todos os dias de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos alegrar, nós vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A vós, Bradamos, decredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, Para que sejamos livres da cegueira do corpo e da alma. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Hoje é o dia da grande festa da comunidade. Estamos celebrando a presença de Maria no nosso meio, através da grande festa da apresentação do Senhor no Templo. Essa festa nos traz uma dimensão muito bonita sobre, a partir da experiência do povo da Antiga Aliança, os judeus, a questão de Jesus que se insere com sua família nas práticas religiosas da sua época, mostrando a figura do primogênito. O primogênito, na cultura e na religião judaica, é aquele que faz a ligação entre as gerações. Mas, ele tem um papel fundamental para manter a ideia e a unidade da família judaica nas experiências da sua religiosidade. E por causa disso, que todo primogênito, ele é apresentado ao Templo, como oferenda, como agradecimento, como louvor. Será muito bom que nós, que apesar de não sermos e vivermos a religião judaica, mas a religião do Cristo libertador, pudéssemos fazer com que as nossas crianças nascidas fossem também elas apresentadas a Cristo, como oferenda para uma vida repleta da presença de Deus em suas experiências, na sua trajetória histórica. Mas hoje, essa prática praticamente não mais existe. A apresentação de Jesus no Templo mostra também a esperança de quem aguarda notícias boas para o mundo. E aí, nós temos na exemplificação, Ana e Simeão, que no Templo, ao se dedicarem ao Templo, já idosos, já que viram em suas vidas muitas coisas ruins, muitas decepções, mas ao ver o menino Jesus, sentem no coração, e aí tem a revelação divina, que ali está o enviado, o Messias, aquele que vai resgatar o mundo e tirar o mundo do caminho da perdição. É também uma celebração de esperança, é também uma celebração de alegria, de festa, de força e de vida. Por fim, a gente lembra também, nessa festa da apresentação do Templo, a experiência do homem que se vincula à dimensão divina. E ali nós temos a Sagrada Família, a Maria e José, com pequenino Jesus, se dirigindo a Deus e dedicando a sua vida, vida de família, para uma experiência profunda na fé. É muito importante essa festa na igreja, a festa da apresentação do Senhor do Templo, e que na qual, nessa data, a igreja coloca, dentro da devoção mariana, a figura de Nossa Senhora da Luz, também, na linha devocional, também proclamada como Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora dos Navegantes, enfim, é a Senhora da Luz, Maria, que apresenta o seu Filho, luz para o mundo, oferecendo o seu Filho como primogênito na figura do Templo. E aí a gente pensa, é surpreendente o modo de agir de Deus. Ele se vale das pessoas mais simples para realizar os seus misteriosos planos. Todo povo de Deus esperava pela vinda do Messias. E qual a mulher que não gostaria de ser sua mãe? A escolhida foi uma jovem desconhecida, de uma cidade, de uma região sem importância. É Maria, Maria de Nazaré, da região da Galileia. Ela será a mãe do Salvador, do Libertador, a mãe do Filho de Deus. É esta Senhora da Luz que a nossa comunidade, em festa, está celebrando. Boas celebrações, boas orações, e que participemos das atividades que temos nessa semana tão rica e tão importante para a nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Senhora, graça a Jesus Cristo tudo o que quiseres, e ajudando essa missão divina, pela Santa Igreja, o verso das mulheres.